Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre o sistema cardiovascular e hoje vamos estudar um pouco mais sobre o funcionamento do órgão que faz o sangue circular. Estou falando do coração, vamos ver como esse motor funciona por dentro. O coração possui espaços por onde o sangue circula chamados átrios e ventrículos e se divide em dois lados, o lado esquerdo onde temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo e o lado direito com o átrio direito e o ventrículo direito. O sangue chega pelo átrio direito, é por aí que ficam conectadas as veias cava superior e inferior. Do átrio o sangue vai para o ventrículo direito e então é levado para os pulmões pela artéria pulmonar. Agora, terminada a pequena circulação, o sangue é levado pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Depois, vai para o ventrículo esquerdo. Nessa última cavidade, o sangue é impulsionado a sair pela artéria aorta e será levado para todas as partes do corpo, através de artérias e arteríolas menos os pulmões. O coração bate de forma rítmica, alternando entre contração e relaxamento. A contração é chamada de sístole e o relaxamento é a diástole. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Agora você sabe que esses barulhinhos do coração se chamam sístole e diástole. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! E aí, quer fazer parte do time de Alfabetizadores Científicos? Simples! Compartilhe este vídeo e me ajude a alcançar mais pequenos cientistas!